Oi gente, bom dia. Eu estou aqui no meu estabelecimento na fábrica de gesso. Aqui eu vou mostrar os modelos das placas que eu tenho para você que está aí. Acabei de fazer agora, esse modelo acabei de fazer agora, a qualidade do meu material. Tá bom? Às vezes eu entrei em comunicação com vocês, colocando a venda, eu não entrego, a pessoa tem que vir retirar aqui no Itaí Paulista, às vezes a pessoa tem medo. Então eu estou fazendo esse vídeo, eu estou aqui no meu estabelecimento com as minhas placas, tá? Aqui ó, você pode ver aqui o estabelecimento, tá bom? Com minhas placas de gesso eu fabrico, tá bom? Se você acaso quiser, tá? Eu fabrico. Tá bom? Você está vendo, né? Aqui é a minha fábrica de gesso, eu fabrico. Então o modelo está aqui, está na promoção, venha correndo, você que está aí na internet, tá? Eu tenho vários modelos. Abaixei o preço, praca de R$3,50, abaixei para R$1,99, R$2,00. R$60,00, praca R$120,00. Está aqui ó. Vou tirar aqui a qualidade. Vou desenformar ela, né? Vou mostrar aí para vocês. A qualidade da placa, olha para você ver, viu? Ó gente, você que está aí em online agora me assistindo. Ó, as placas a R$2,00 na promoção, tá? Retirar aqui no Itaim Paulista, do lado do Hospital Santa Marcelina. Tá? O meu contato é 011-930-15-9015. Meu nome é Cícero Roberto, tá bom? Estou aqui na minha fábrica fabricando vários modelos. Eu tenho vários modelos bonitos, tá bom? Vou pegar outro tipo de modelo aqui para vocês verem a qualidade do material. Vamos tirar outra, né? Outra placa. E eu também dou aula, viu? Você que quer ter um curso aí de um mês, que quer aprender. Tá bom? Eu vou tirar aqui para você dar uma olhada. Olha essa qualidade, né? Olha a qualidade retinha, tá gente? Ó. Ó. Qualidade, ó. São placas bonitas, sou eu que fabrico, tá gente? Tudo retinha. Pode entrar em contato, tá? Essa aqui está R$3,00 na promoção. Está de R$4,00 para R$3,00. São R$120,00 placas da outra. R$60,00 placas R$120,00. E essa aqui é R$3,00 cada uma. R$50,00 placas R$150,00. R$150,00. Então, estou aqui para fazer as placas melhores para vocês. Entre em contato comigo, tá? Entre em contato comigo é 011-930-159015. Que Deus abençoe vocês. Um beijo no coração de vocês. Bom dia. Um ótimo dia prolongado para vocês, tá bom? Se quiser entrar em contato comigo é 011-930-159015. Meu nome é Cícero Roberto. Eu fabrico vários tipos de modelo. E dou aula também, dou curso. Você que quer aprender a fazer essas placas, né? Para você montar a sua empresa, montar o seu negócio. Porque é um ramo que hoje em dia as pessoas estão adquirindo para colocar na sua casa, ficar bonita, né? Ter uma impressão melhor quando chegar a uma visita, tá bom? Então, estou aqui. Se acaso você quiser, pode entrar em contato comigo, tá bom? Eu faço todos os tipos de placas. Todos os tipos, tá? É só você entrar em contato comigo. Entre em contato comigo que eu faço todos. Tenho 30 tipos de modelo. Não é só esses não, tá? Essa está na promoção, gente. R$2,00 uma placa dessa. R$29,00 por R$29,00. Ó. Material de qualidade. Primeiro gesso de primeira linha. Eu venho do gesso cola. Outra coisa, se você for colocar na sua casa, eu te explico como coloca, tá bom? Que Deus te abençoe. Um beijo no coração de vocês. Tá bom? Tudo de bom.